Um avião russo de combate a incêndios despenhou-se este sábado ao tentar aterrar perto da cidade de Adana, no sul da Turquia. As oito pessoas a bordo, cinco militares russos e três turcos perderam a vida no acidente. No Twitter, o ministro turco dos negócios estrangeiros lamentou já as mortes e garantiu que os sacrifícios heroicos não vão ser esquecidos. Uma comissão do Ministério Russo da Defesa e representantes consulares deslocaram-se ao local para investigar o que aconteceu. O aparelho era um dos muitos que, por esta altura, tentam pôr termo às chamas a consumir a região. Cerca de 300 incêndios florestais, que nas últimas duas semanas tinham já provocado oito mortes e obrigado à fuga de milhares de pessoas.